Uma ação entre as polícias de Minas Gerais e Bahia prendeu um homem que estava foragido da justiça. Segundo as investigações, ele foi condenado por matar e ocultar o corpo de um adolescente em Jacinto, há cinco anos. Aí, Fantônio, você vai me contar, porque essa integração significa que essa operação tenha sido realizada ali nas regiões de divisa desses estados, né, Fantônio? Exatamente, Necomédio. O que a gente sempre diz é essa ação, essa interação, essa força conjunta entre as polícias de Minas e Bahia, nesse caso aí foi Minas e Bahia, foi a Polícia Civil com a Polícia Militar de Minas Gerais, mas a Polícia Civil da Bahia, a Coordenadoria de Investigações de Crimes do Interior, conhecida também como Corpinho de Alnápolis. Então, essa integração, essa interação funcionou. A história é o seguinte, esse cidadão, ele, juntamente com uma outra pessoa, em 2018, eles foram denunciados pelo Ministério Público por conta, investigados e denunciados pelo Ministério Público por conta de matar e ocultar o cadáver de um adolescente de 13, 13 anos, 13, 14 anos. Isso porque o menor, ele teria furtado pedras de craque das pessoas e, em retaliação, ele foi assassinado e teve o corpo ocultado. As investigações evoluíram, as pessoas foram denunciadas. No primeiro julgamento, um dos homens foi absolvido. Aí o Ministério Público recorreu. Não, espera aí, eu não concordo com a decisão do júri. Recorreu. E foi marcado o novo julgamento que aconteceu no último mês, aconteceu há poucos dias. E aí o cidadão foi condenado a 15 anos de reclusão e regime fechado. Só que ele já estava foragido. Foragido? Aí a polícia civil, juntamente com a polícia militar, fizeram contato com o corpinho de Eonápolis. Olha, você viu por acaso um cidadão aí, nessas características? E aí foi feita a verificação e acharam o cidadão num determinado ponto da cidade de Eonápolis. E aí ele foi preso, já foi recambiado para Minas Gerais, onde vai começar, onde já começou o cumprimento da pena. Então, Nicomédias, é ledo, engano, é uma falsa impressão de que você vai passar desapercebido da justiça, que o fato de estar foragido, a polícia não vai te achar. Então, essa ação integrada, Minas Bahia Espírito Santo, está funcionando maravilhosamente bem, Nicomédias, e realmente está sendo dura, cana, para quem realmente deve à sociedade, para quem pratica o crime. E esse crime, Nicomédias, só porque o adolescente furtou as pedras de craque, matar, ocultar o cadáver, cinco anos se passaram e o cidadão achava que ia ficar desapercebido, aí vai começar a pagar a pena agora, Nicomédias. É o chamado cinturão ali da divisa, né, Fantônio? É o cinturão das forças de segurança. E tem um detalhe, o delegado que comandou as investigações fala a respeito, o delegado de jogo quaresma. Esse serviço foi realizado graças ao apoio da 23ª Corpim, na pessoa do doutor Moisés da Marcena, deu o devido apoio e conseguiu efetuar, localizar e efetuar a visão desse indivíduo aqui em Ionápolis, na Bahia. Desta feita, a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, dá uma resposta rápida e efetiva para toda a sociedade mineira, principalmente a sociedade do município de Jacinto, Minas Gerais. Vamos aguardar agora, Nicomédias, os desdobramentos dessa investigação para saber se fechou, se essa investigação está fechada, se esse caso está encerrado e qual vai ser o próximo alvo desse trabalho integrado das forças de segurança Minas, Bahia e Espírito Santo. A dado o recado, Fantônio, vamos aguardar de perto aí. Obrigado, meu amigo.